Olá Letícia, Eduardo Miranda, uma boa tarde pra vocês aí, boa tarde pra quem tá em casa acompanhando o TJ Aparecida. Aqui já é quase boa noite. Hoje pela manhã, nós estivemos com o cardeal da Amazônia, arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Irmão Alan conversou com ele e a gente separou um trechinho desta entrevista para que você possa acompanhar a experiência que ele teve e sobre a reflexão que ele fez nestas semanas aqui no Vaticano. Vamos ver. Foi uma experiência extraordinária de sinodalidade. Nós percebemos cada vez mais que sinodalidade é um processo, é um modo da igreja se movimentar, é um modo da igreja ser missão. E nós estamos fazendo essa experiência ouvir, 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 mas ao mesmo tempo poder externar também as próprias ideias. As igrejas fazem experiência de evangelho em culturas muito diferentes. Isso é uma grande riqueza para a igreja. Como colocar isso tudo em comum? Mas também como ser uma igreja sinodal nas diversas culturas. Nós temos uma grande experiência na Amazônia, já os bispos há muitos anos vêm experimentando esse movimentar-se da igreja missionária como uma igreja sinodal. Mas muitas igrejas estão redescobrindo esse modo de ser que está tão presente nos atos dos apóstolos. Eu sou muito grato por poder participar desse momento, momento muito rico, se aprende muito, pelo fato de se contarem diversas experiências, mas também de poder haver troca de ideias no momento dos intervalos, no momento que nós chamamos no Brasil de corredor. É um momento muito rico e eu sou muito grato por poder participar. A gente lembra que essa primeira sessão da Assembleia do Sínodo termina neste domingo. E depois disso, com essa síntese, todos nós, povo de Deus, somos convidados e convocados a nos esforçarmos para caminharmos juntos em uma igreja cada vez mais sinodal. É interessante a gente perceber que nesses círculos de reflexão, o que foi se falado é precisamos parar e ouvir, aprendermos como ouvir e como falar. E esse, inclusive, é um pedido do próprio Papa Francisco. Do Vaticano, Camila Moraes para o TJ Aparecida. Do Vaticano, Camila Moraes para o TJ Aparecida.